Então rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite A gente tá fazendo a trilha do índio, fica aqui em Anitapolis Eu vou deixar a localização aqui na descrição E o troço tá pegado É bem, bem, bem corrido Tá todo mundo aqui Vai acompanhando aí pra vocês verem como é que tá a estrada Tá bem puxado E quem não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí Deixa o likezinho E compartilha com a rapaziada A trilha do índio, deixa aí Debaixo de chuva Sem nenhum guarda-chuva Com as mãos congelando e a barriga roncando Eu vou rodar Eu vou rodar Eu vou rodar Não vou apodrecer aqui nesse lugar Eu vou rodar Então rapaziada É, como vocês estão vendo A gente vai chegar no acampamento de novo De noite Então Vou ficar por aqui, tá Se acompanha aí que daqui a pouco tem mais Praias desertas e estrada sem fim Com o vento na cara Da minha alegria e a minha alegria Sempre vamos rodar Vamos rodar Vamos rodar E a minha alegria e a minha alegria E a minha alegria e a minha alegria E aí pessoal, bom dia Então A gente acampou ontem a noite aqui A gente conseguiu falar com o proprietário aqui da casa Mostrar um pouco mais ou menos pra vocês aqui O pessoal também atrás ali Tô arrumando acampamento Show de bola Bem legal Tem dois açudezinhos aqui A casinha lá que a gente ficou Mostrar ali pra vocês A gente acampou aqui na frente Tinha um gramadinho Foi um lugar muito top Olha só que bonito Muito top Daqui a pouco a gente vai dar início A trilha do índio Acompanha um pouco Eu vou mostrar pra vocês O pessoal arrumando acampamento aqui Daqui a pouco começar a trilha do índio E aí Nene Como é que tá a expectativa pra trilha? 100% Bom, a gente conseguiu falar com o proprietário Ele deixou a gente ficar aqui Deixa eu deixar uma cheirazinha aqui e tal E aí Billy Tudo pronto pra hoje? Tudo pronto pra hoje Agora vamos pegar uma tal da trilha do índio Vamos pegar lama Vamos ver o que tem pela frente Então Não, é isso aí então rapaziada Vamos arrumar tudo Daqui a pouco já voltamos Vamos já Vamos girar, girar Até o dia clarear A vida é muito curta Não vou parar Aumento o som da caminhonete Põe no doze Sem ter dó Tua pontinha É um carreiro Um chitãozinho E chororó Sou metade santo Outra metade Malandragem Estiloso na fazenda E selvagem na cidade Esse é meu jeito E ninguém consegue me mudar Acordo meio canto E vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci e fui criado desse jeito Meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade Seu segredo mais selvagem Que te faz sonhar É a trilha que vocês queriam, cambada Tõe o meu jeito Tõe o meu jeito Música 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 Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí